Um velho calção de banho, um dia pra vantear, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris do ar, que pôs na praça caí-me. Sentir preguiça no corpo, e numa esteira de rime, beber uma água de coco é bom. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ou indo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ou indo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã. Enquanto o mar inaugura, um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha, e com um olhar esquecido. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã. Passa uma tarde em Itapuã. Dormir nos braços morenos Da lua de Itacoã É bom Passar uma tarde em Itacoã É o sol que age em Itacoã Ouvindo o mar de Itacoã Falar de amor em Itacoã Passar uma tarde em Itacoã É o sol que age em Itacoã Ouvindo o mar de Itacoã Falar de amor em 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 Itacoã